Fala pessoal, Leonardo da Marchione. Gente, estou hoje aqui em Monte Alegre do Sul, no bairro das Mostardas, mostrar para vocês um pouquinho desse empreendimento que lançou agora. São 12 sobrados, gente, 12 sobrados. Gente, qual que é a sacada desse lugar? Valor muito bom para quem quer ter um imóvel no interior, quer passear para as cidades vizinhas. Você está aqui no centrinho de todas as cidades, que é o que? Você está aqui em Monte Alegre, Amparo, Serra Negra, você está em Socorro, tudo pertinho, num raio de 30 quilômetros que você está em todas essas cidades, Pinhalzinho, Bragança Paulista. Então, gente, essa é a sacada. Departamento a partir de 250 mil reais, tá? São dois quartos, sala, cozinha, banheiro, lavabo e uma arinha de serviço, tá certo? Dá uma olhadinha no vídeo, vocês vão ver que bacana, vocês vão ver que legal e bem localizado aqui no bairro da Mostar. Certo, pessoal? Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto